Então, passo a chamar o conjunto dos itens de 32 a 43, que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo também que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico, desde a última quarta-feira, dia 5 de junho. Em primeiro, indago se algum dos diretores, algum interessado, tem interesse em destaque de algum item. Não havendo, submeto à votação os itens de 32 a 43. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco dos itens de 32 a 43. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 21ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. 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 E aí E aí